Opa, opa, tá na boca, tá na boca, tá na boca, tá na boca, tá na boca Aí ó, aí ó, Venom Vamos Que lindo, uh, dá teu show, garota Tá na boca, tá na boca, tá na boca Fala meus amigos, bom dia Estamos começando uma pescaria aqui na cidade de Porto União Nesse lugar fantástico, que vocês não estão enxergando muito, né? Porque a neblina tá baixa, a serração Estamos aí com 5, 6 graus E vamos tentar fazer uma pescaria de traíra É, eu vou utilizar bastante a Venom, né? Que é o lançamento da Camalesma Vou mostrar pra vocês aqui, ó Que é a isca Venom, né? Que eu lancei juntamente com a Camalesma Vou pegar uma cor aqui, aleatória Vou mostrar pra vocês Pra você nem derrubar tudo Essa aqui, ó, que é a Venom Vocês encontram aí na Chumpesca e no site Camalesma Vou usar basicamente essa isca, né? Estamos no inverno Como eu falei, tá muito frio hoje aqui E vou tentar trabalhar no fundo Jighead, né? Com anti-rosco Batendo nas estruturas Madeira Tem muito pau Estocado, né? Muita madeira dentro do lago Pra tentar pegar um peixinho pra vocês Beleza? Toma aqui a convite do Lucas Do Chico Do Renato Tá? Então eu agradeço aí todo mundo E uma pescaria de traíra De barranco Tentando pegar uns peixinhos pra vocês aí Ah, também vou usar, ó Tô usando aqui, ó A Shatter B.S.F. Groiscas Com a Venom E se melhorar um pouquinho o tempo Dá uma esquentada Dá pra tentar até um frogzinho da matadeira Show? Então é isso aí Acompanhe, se inscreva Deixe seu like Que, olha Pra tá aqui essa hora Nesse frio, meu irmão Merece o seu like Valeu! Ó, pessoal O trabalho aqui é o seguinte A remessa No caso com o Jighead Com o Texas Rig Bullet, né? De qualquer forma Trabalhando bem no fundo A remessa Deixa tocar no fundo E vem, ó Só levantando a isca Arrastando, ó Pequenos toquinhos Vibração Tudo isso ajuda Ó, toquinhos Vibração Arrastou Tem que vir sentindo o fundo Tem que vir tateando o fundo É assim que o traíra Acaba se encantando Ó, deu uma batidinha Vou insistir aqui Que esse ponto tá interessante Galera, não vou mentir Dei uma regada Que frio é esse, mano? Meu Deus do céu Tá muito frio Muito úmido Vou ficar aqui no carro um pouco Até abrir bem esse sol Não dá pra aguentar Tá marcando 4 graus agora Vai subir daqui a pouco Vai chegar pelos seus 7, 8 graus Eu acho hoje Aí eu vou Vou me botar na água de novo Cê tá doido Opa Opa, opa, opa Ai, não acredito que eu perdi Não acredito Ai, caralho Não acredito que eu perdi Essa traíra Ai, não acredito Que eu perdi Essa traíra Já tá difícil Já tá frio E ainda desgraçada Bate fraco Não bota isso Na boca Vou insistir aqui agora Caralho Opa, opa Tá na boca 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 Aí, ó Aí, ó Venom Ah, o veneno Ah, garota Traíra boa, cara Vamos ver Venha, venha, venha Traíra boa Olha aí, ó Ai, que linda, velho Ah, Venom Vamos Vamos Que linda Uh, dá teu show, garota Que traíra linda, meus amigos Olha isso Nossa senhora, hein Vem, vem Vem, garotinha Vem, garotinha Vem pro pai, garotinha Caraca, que traíra linda, meu irmão Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Olha aí, ó Ah, veno na boca dela, rapaz Olha aí, ó Cara Vocês viram, né Botou na boca Veio conduzindo Veio conduzindo Tem que ter paciência nessa hora, galera Olha aí, ó Cravadinha no céu da boca Venom Olha que traíra linda, cara Olha que Perfeição, cara Coloração Olha o olho dela Que coisa linda, velho Vou tirar uma foto dela aqui Depois vou mandar pra vida Aí, moçada Olha aí, ó Venom na boca da bichinha Vou soltar ela aqui, ó Vou dar alicate Porque não queremos Sofrer danos já no início da pescaria, né Aí, ó Venomzinha, ó Olha aí a Venom Coroço Usando um gig 4 barra 0 Um gig offset De É 6 gramas Aí, ó Ah, bichinha Vamos dar lá pra vida Vai lá, garotinha Quando quiser Vou te soltar Olha aí, ó Olha que coisa linda Vamos embora Vamos lá que tá top, hein Saiu a primeira Agora que tá começando a limpar o tempo Começar a querer abrir um sol Vamos lá Vamos lá, pessoal Começar o dia bem Tá bem difícil Já bate bastante Mas tu vê como dá resultado E tá começando a abrir o sol Quem sabe Abrindo o sol Deu uma melhoradinha aí Vamos lá Vamos atrás de mais Galera, é o seguinte, ó Material pra usar com isca soft Eu gosto de uma vara mais longa, tá Eu uso uma 6,6 Essa aqui é a Midori Tô usando a Shotokan A linha 4X da Daisen Yon Essa aqui é uma 0,27 Tô usando uma linha bem grossa aqui Porque tem bastante estrutura E a Venom aí Então pra isca soft Eu gosto de usar Esse tipo de equipamento Todo esse material Vocês encontram na Chumpesca, né Tanto vara Quanto a carretilha Quanto o anzol E a isca Venom também Tá à disposição lá na Chumpesca No site e na loja Beleza? Vamos lá Vamos atrás de mais Tá na boca 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 Aí, ó Ai, caraca E é boa E é boa Venom, Venom, Venom Olha só que naco, velho Que linda Vai pular Vai pular Ai, garota Vem Vem cá Tá bem cravado no céu da boca Essa é a Venom, meus amigos O veneno das traíras Olha aí, ó Pula Dá show pra nós Haha, garota Olha aí, moçada Mais uma na Venom Agora na Purple Também usando o Anzol 7 O 3 barra 0 Com 6 graminhas Top Aí, moçada Vamos tirar ela aqui Cara, muito boa traíra Parecia ser até maior A outra foi um pouco maior Mas, cara Boa traíra, hein Tá gelada, gelada, gelada Olha aí, ó Que linda, hein É bem menor que a outra A outra, ó Bem maior Olha aí, ó Venom Purple Na boca da bichinha Sensacional Vou tirar uma foto aqui Já vamos soltar ela Aí, pessoal Mais uma na Venom Cara, que coisa mais linda Essa traíra Como elas são saudáveis aqui São muito bonitas Essas traíras Estamos aqui em Porto União Porto União União da Vitória Novamente, aí, ó Midori 17 libras 6,3 Shotokan Show de bola Vamos mandá-la pra vida Vamos andar aqui Vai lá, guria Volta pra tua casa Bem tranquila Olha aí, ó Que cena, hein Foi Foi embora Já era É isso aí, moçada Finalizando a pescaria Aqui em Porto União Foi bem Bem difícil Uma pescaria Com muito frio Agora tá bem quente Um sol bem bonito Mas Tudo bem, né Pelo menos conseguimos tirar dois peixes Pra mostrar pra vocês Pra finalizar aqui, ó Quero voltar Mostrar A Venom pra vocês Vocês vão encontrar ela Tanto no site Da Camalesma Como Na Loja Chumpesca, ó Tem algumas montagens Eu utilizei basicamente Com um anzol Offset De 6 gramas 3 barra 0 E 4 barra 0 Mas dá pra usar com chater Dá pra fazer com Texas Com Florida Ela é uma isca Muito legal Porque ela para O jig head Para de ponta Pra baixo E as pernas Elas ficam pra cima Então é muito fácil De ação no peixe Ela não fica colada No fundo Isso é uma coisa Que me ajuda muito Tá É outra dica Utilizar Com o Underspin Funciona muito bem Já mostrei em vídeo Aí pra vocês Pegando peixe com ela Com o Underspin Tá No geral Anzolias como esse aqui Enfim Tem vários tipos de montagem Beleza Então é isso aí Arrumar as coisas agora Que eu tenho o chão Pela frente Em breve voltaremos Com mais pescarias Aí do Soul Fishing Brasil A Natinha tá lá Indo tentar pegar mais uma E eu já vou guardando Minhas coisas aqui E valeu Fiquem com Deus Muito obrigado por acompanhar Qualquer coisa Prende um grito Aí nos comentários Valeu Tchau 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 Tchau